o Ian, pra gente começar o nosso debate, enfim, não vou deixar só vocês dois, fala uma coisa que a gente falou que eu achei genial assim abre aspas, nós não somos infectologistas, fecha aspas somos diretor de produção fazendo o nosso melhor, estudando dedicando nossa vida, porque a gente ama o que a gente faz mas a gente não é médico o máximo que eu posso fazer é ler o que as autoridades me dizem nesse país, com todo santo respeito a todos é uma bagunça e tentar da melhor forma interpretar e fazer as coisas da forma correta então, por exemplo, o ozônio teve uns 10 comentários sobre a questão do ozônio ser 100% eu não tenho nenhuma opinião sobre o ozônio eu nunca estudei o ozônio o que eu estou fazendo é lendo um laudo de uma faculdade da Unicamp que está dizendo, esse negócio mata covid e pode ser operado por uma pessoa física para ambientes de tantos metros em tantos minutos então, eu acho que isso se aplica para todas as normas técnicas que a gente for dizer é sempre quem disse, de onde veio eu estou colocando em orçamento a famosa fonte a famosa fonte nunca foi tão importante então, eu não estou falando sobre nada tirando direção de produção e logística só, é a única coisa que eu entendo nem de Excel, nem de matemática eu entendo tantas vezes e, por exemplo, Tchai quando a gente vai fazer um orçamento coloca lá, o valor da N95 da máscara 11 reais, sei lá quantas pessoas? coloca outro número daí tem um problema que é quanto vezes vai trocar por dia eu sei que de 12 horas eu vou trocar cada 3 cada 2 puta, mas não tem dinheiro é muito caro vai dar uma bica em máscara e a PF2 que é uma máscara obrigatória para o Plutuco de São Paulo na Zona Vermelha que custa 35, 38 reais cada máscara e troca a cada quantas horas? fui lá e liguei para 3M quem que é o responsável técnico do departamento de máscara? eu quero saber qual que é o manual da máscara o que que está escrito o que que foi testado aí no laboratório 3M ah, é a cada 4 horas eu vou colocar a cada 4 horas porque nenhum protocolo fala e não tem uma Anvisa que me dá um documento claro dizendo isso então eu acho que fonte é fundamental eu também falo demais então eu acho que é um documento claro eu acho que é um documento claro eu acho que é um documento claro